Estamos de volta agora com a sua participação aqui no Gazeta News. É o Gazap que hoje vem da zona norte da capital. Rua sem iluminação pública não dá, né? A Edneia Martins sabe disso e nos mandou um vídeo para mostrar como está a situação ali no Jardim Fontalhas. A gente está com algumas luzes aqui na rua que estão queimadas. E a gente já ligou, o vizinho já ligou mais de duas, três vezes e eles falam que vem arrumar e nada. E com isso, está acontecendo ondas de assalto aqui na rua. A gente mostrou problemas no fornecimento de energia elétrica. Mas como está, por exemplo, a distribuição de água aí no seu bairro? Faça o seu flagrante e mande para o nosso número 11991616121. Se ainda tiver dúvidas, as dicas estão no nosso site. Faça o vídeo com o celular na horizontal, não se esqueça. Mande para a gente e participe. Olha, de acordo com o Ilume, o Departamento de Iluminação Pública, uma equipe de manutenção vai até o local para vistoriar toda a extensão da rua e fazer os reparos. Vamos aguardar, ok? Edneia. Edneia. Edneia.